bom dia galera do meu canal show beleza toma aqui fazer um serviço aqui é o seguinte tem dois platôs aqui que foi feito eu cortei na época e vim fazer a limpeza né esse de baixo vai ser feito uma casa até esquadrejado vai ser feito a casa ali esse barranco aqui tá muito alta com 6 metros de altura por aí 6 a 7 eu vou rebaixar para que esse barranco fique no máximo com 4 a 3 e meio então vou aumentar esse platô vou jogar essa terra toda fazendo esse buraco aqui e vou jogar um carro daqui para depois despeçar lá embaixo também que acontece aqui onde eu tô andando da marca tava rebaixado de 2 a 2 metros e meio esse barranco ele tá com essa inclinação aqui ó pode ver ó muito boa inclinação por sinal tá vendo eu vou inclinar ele eu não vou deixar nesse ângulo mais assim não eu vou declinar um pouquinho mais ele ele tá assim eu vou deixar assim porque eu vou ganhar mais meia de espaço mais ou menos aqui esse barranco aqui deve dar mais ou menos 3 metros vai ficar com isso 5 a 6 metros 5 e 6 metros de comprimento de altura aqui o presente a rebaixar até ali embaixo ali galera e lá vou fazer uma curva o cara quer que faz um caimento uma curvinha pra cá então o trabalho vai ser isso aí é limpar em baixo e alargar esse platô e automaticamente abaixando o platô eu vou ter que comer a estrada mas também até onde é aquela motinha verde na estrada ali eu vou abrir lá pra lá e depois vou cortar jogar tudo dentro da grota show galera não vai sair daí uns dois a três vídeos desse lugar aqui eu devo ficar aqui uns dois dias a três show galera então vamos lá abraço pra todo mundo aí já logo eu digo de cara quem não é inscrito se inscreva aí se gostar do vídeo ative as notificações para receber os vídeos em primeira mão aí quando eu postar no vídeo e isso aí galera tamo junto aí vamos sentar o sarrafo aí vamos iniciar o suporte aí galera vamo aí vamo aí vamo aí vamo aí vamo aí vamo aí Já tem uma rocha Bem galera, cada um trabalha de uma forma Eu trabalho assim Eu vou primeiro corte lá Viro a máquina um pouquinho E venho Deixando pelo menos o dente do outro lado Lá pra fora Já vem praticamente não fazendo remate No final não Isso aí é só mesmo pra tirar o excesso Mas já vem fazendo praticamente Fazendo remate Porque depois no final Você já tem uma linha Vou fazer uma rocha aqui Tem uma linha pra seguir Que Você não precisa fazer Alguma coisa a mais Mais ou menos Com o corte que você quer A queda grande aqui Vou até jogar aqui pro lado Vamos achar esse ouro aí Tô meio mais ou menos Deixando Já no corte Que depois não precisa tirar Só uma casquinha mesmo Só pra acertar com as costas da cação Deixa pouca coisa Então eu faço assim galera Eu calço a caçamba na reta Que eu desci cortando E giro a máquina Pô foda Observa lá Aí eu venho com o dente pra fora Que o dente vai servindo de guia no barranco Entendeu? Ó Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E assim eu vou fazer Quando eu chegar num ponto Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Muitas vezes a máquina vai estar torta Você já vai estar saindo fora do corte Aí você tem que montar A máquina de condição Por enquanto Tá na tua vontade Entendeu? Aí eu boto a caçamba Cheiro de novo E assim eu vou fazendo O dente pro lá de fora Porque o dente serve de guia Onde eu já cortei Pra não fundar mais Do que eu tô cortando Aí eu puxo pra cá Alinhado Tiro a máquina de novo Pra minha esquerda Ó Já cheguei num ponto Daqui a pouco Eu já vou ter que tirar a máquina de novo Pra alinhar Uma pedrinha pra atrapalhar também E aí Eu já vou ter que tirar a máquina de novo Então eu vou ter que tirar a máquina de novo Um abração aí pro Sal, das máquinas pesadas aí Obrigado, Sal, por ter divulgado o meu canal aí Obrigadão mesmo E os meus inscritos aí, que são poucos aí, mas De um pra um pra outro Se inscreva lá no canal do Sal lá, galera Ele tava trabalhando aí No último vídeo que eu vi dele, ele tava trabalhando Na mecânica da Comatz Um abraço aí pro O Fabio Berador também O Edmilson O Berador tá toda estenda lá de Terezópolis Um abraço aí, Edmilson Um abraço aí pro Aleph Campos De Friburgo Da minha terra aí Uma abraça, né Isso aqui, galera O que acontece? Eu vou falar pra vocês Sempre quando for arrematar um barranco Sempre deixam Mas é muita pouquinha coisa Isso eu tô dizendo É pra quem Já começou a trabalhar com máquina, né, galera Se a gente quiser Só uns Salfa isso aí Sempre deixa tipo assim Só preciso desce da máquina, olha Deixa só mesmo uma camadinha mesmo assim De descer com Uma vez só Pra cortar Porque Quanto mais terra você deixa pra cortar Pra você acertar Mais acúmulo de terra vai dar na frente da máquina Isso vai te atrapalhar Tô aqui, ó Tô cortando, ó Me atrapalha Entendeu? Mas é por fazendo Mas é assim Quem tá começando agora Ver se você quer acertar um barranquinho direitinho Mostrar que Você sabe Então sempre deixa casquinha de terra Pra você acertar E aí vai de operador pra operador, galera Tem gente que acerta assim, ó Nessa posição aqui, ó Com a posição de corte da caçamba Acerta com a posição de corte Tem gente que acerta assim E tem gente que acerta Tipo igual a escavadeira Que é você faz o que? Você prensa o material contra o barranco E, ó E vai descendo, ó Vai prensando e vai descendo E o risco fica igual a escavadeira Entendeu? Ó De novo lá, ó Costa o dente E prensa Vem espremendo o barranco, ó Prensando Vem daquele jeito ali, ó É que a barra que tá molhada Mas fica totalmente diferente, ó O corte dos dentes E o corte com as costas da caçamba E pra acertar o barranco, galera Tem que ser no... Tá lento, devagarzinho Porque não adianta você... Ó Já botei a máquina demais pra trás, ó Já vim demais pra frente Se eu cortar, eu vou cortar já Saindo, fazendo... Afundando demais, ó Vou botar um pouquinho pra trás, ó Pra ele poder fazer o corte direitinho Isso daqui, galera Como eu tava falando pra vocês Isso aqui eu tô só mesmo Tirando o excesso Depois eu vou fazer o corte direitinho Acertar Até então, depois que eu prometo Começar a cortar o fundo Dois metros e meio Eu vou até ter espaço Pra acertar isso daqui Mas não vou ter tanto, não Entendeu, galera? Vou mostrar pra vocês Esse é um exemplo, ó Esse é um corte Eu vou dar um acerto aqui Mais ou menos Pra vocês verem É um corte Acertando com o corte da máquina A caçamba é um ponto de corte, ó Tá vendo? Olha lá, ó Olha a diferença De um pro outro Vou fazer melhor Quer ver? Vou colocar pra vocês Daqui A máquina pra frente Ó, foi demais Não tem problema Cortar o barranco, ó Mais uma tiradinha Aí eu vou deixar lá, ó Pelo meu calco aqui no Zói Coloca o outro Zói Vou ter uma margem ali Mais ou menos dos três dedos Pra poder acertar esse barranco Pra ficar igual Que tá vindo lá pra cá Só puxar ele pra cá E agora eu vou acertar aí com as costas da caçamba Alisando Igual uma escavadeira, ó A gente encosta As costas da caçamba, ó E pressiona o material contra o barranco Vou passar mais uma vez Pra que o barranco tá mais seco Prensa a caçamba E vem, ó Vou tirar aquele excessozinho de pouco pra trás Fica assim, galera Tá vendo, ó Eu falo pra você Totalmente diferente Um corte feito com a arranhadura do dente Um corte de corte E um feito com as costas Já pode ficar melhor que isso aqui ainda Se você quiser dar um arremate mais fino Você inclina o dente Deixa que o dente pegue no barranco E vem só com as costas da caçamba Ó Ó Fica daquele jeito ali, ó Igual uma escavadeira Entendeu? Aí eu vi um acabamento mais fino Vai dar uma coisa mais demorável Não é uma coisa que você vai Cortando e fazendo rápido Isso leva tempo É que é editado Você abrir um platô Abrir uma estrada Pra fazer um acesso a algum lugar Coisa e tal Isso você faz rápido Agora Quando você vai arrematar O arremate de serviço Que demora um pouco mais De fazer Porque muitas vezes Aqui eu tô trabalhando no barranco O barranco não é um barranco muito macio Mas também é um barranco muito duro Quando você vai arrematar um barranco macio É um jeito que você tem que trabalhar Por quê? O barranco macio Qualquer bacia que você der E a caçamba entra e faz buraco O barranco duro Você força a caçamba A caçamba Ela entra muito foco Entendeu? E tem barrancos, galera Você que tá aprendendo a trabalhar com a caçamba Vai começar a fazer isso Tem barrancos Que muitas vezes você tem que acertar com a lateral da caçamba Desse jeito aqui Muitas vezes você tem que acertar com a lateral da caçamba Fazendo esse movimento aqui no barranco Assim, ó Assim, ó Por quê? Talvez o barranco tenha muita pedra E quando você corta com o dente nessa posição aqui, ó Vai fazendo buraco dentro do barranco Talvez você quer dar um corte certo Tem barranco, infelizmente, que ele não tem jeito Tem muita pedra dentro Você quanto mais você cava, mais tenta ajeitar Mais buraco você faz Mas muitas vezes Desse tipo aqui, ó Você vai lá, ó Corta assim, ó Você vem cortando com a ponta da caçamba Com a quina, assim, ó Vagazinho Vai tirando Tem que ser... Bom, suave Ó Você vem cortando assim, tirando Tá vendo? Nesse tipo já tá cortando o ângulo Com o barranco que tu cai Tá vendo, ó Tá tirando Como se fosse um trator de esteira Mas feito fazendo com o reto Ó Aí geralmente, o que o cara faz? Você calcula mais ou menos o olho, assim Com uma mão Normal De um corte pro outro, ó De novo Mais ou menos, ó O barranco da mão Vem cortando Tá vendo? Já é um tipo de riscar o barranco Mas isso aí é muito bom fazer Quando eu barranco um barro duro Num lugar de rocha Entendeu? Ó Ó, de novo, ó Aí você vai calculando Vai cortando, ó Tá vendo? Fica daquele jeito que tá ali, galera, ó Ele fica caído E fica em posição Fica arriscado Aí o cara, ah, eu quero um barranco liso Não tem problema Você fez isso aí Você quer alisar de novo Você vai lá Você corta até embaixo, ó Faz isso com a lateral da caçamba, galera, ó Você que tá aprendendo A trabalhar correto, ó Ó Você deixa o barranco liso Já no grau que você quer cortar Tá vendo, galera? Já ficou liso E ficou caído Tá caído Então tem vários Vários jeitos de cortar Daquele jeito que eu falei Do outro Isso é questão, galera Quando você tá trabalhando num lugar Que você tem tempo Muitas vezes você tá na firma Tá aí parado Ou a máquina tá parada Tem um barranco aqui pra cortar Sem ser na pressa Porque eu sempre falo Dia de ninguém é capim, né? Você não vai ficar dando serviço Do cara aí burinhando Vai trabalhar normal Vai ganhar uma produção ali E coisa e tal Mas muitas vezes Você tem um tempinho Você vai aprender assim Barranco Corta do jeito Corta do outro Depois o melhor corte Que se se adapta Eu já vou cortar mais pra dentro aqui Que eu vou ter que tirar mais isso aqui mesmo Mais a máquina O material aqui já tá me atrapalhando Mas como eu falei pra vocês Que eu vou descartar esse material Então, galera Então é desse jeito aí Se serviu a dica pra vocês aí Se não serviu Se achar que Ele tá falando besteira Não tem problema não Isso aí é Assim É o que eu penso A gente trabalha com máquina todo dia Mas cada um tem um jeito de trabalhar Eu já aprendi muito Algumas coisas Com um amigo meu lá de Teresópolis Que é o chamado Kim Vim de fazer Um negócio de coisa correto Que eu nunca tinha feito E fiz Deu certo Já vi coisa Alguém fazer coisa Que você disse Com máquina também Correto Que eu fui fazer Pra mim Não achei legal Entendeu? Aprendi bastante coisa Já com o Edilson Rocha Vendo ele trabalhar Vendo ele trabalhar Abraço aí pra você Edilson Edilson tá mostrando Esse dia No último vídeo dele aí A nova Randon É 2020 2020 e 2019 Não é mais o motor MWM Tá vindo com o motor Perks O motor MWM Ele tem 110 HP de potência O motor Perks Tá vindo com 100 HP de potência O que que mudou Na Randon 2020 O interior mesmo Só mudou a cor Dos plásticos Virou um cinza clarinho Entendeu? Praticamente Tendo a máquina Mudou muito pouca coisa Lá fora que mudou O motor Como eu tô fazendo pra vocês E mudou também Graças a Deus O sistema de direção Da frente Agora A direção Carrara É a direção Praticamente Igualzinho A da Caterpillar Igual a da JCB Então Melhorou Bastante E pelo que eu vi O preço lá Uma agência em São Paulo A revendedora da Randon Não sei se aquele anúncio lá Procede Ou não procede Eu vi essa máquina Zero Aí tá lá A partir de 185 mil reais Quer dizer A Randon Galera É uma máquina Muito boa De força Entendeu? E o custo dela E o custo dela Em minha manutenção É bem mais barato Do que uma New Holland Bem mais barato Do que uma Caterpillar Não vamos comparar Uma Caterpillar Também com a Radon Mas tô dizendo assim Então Máquina nova Você comprar uma máquina nova Você tem uma máquina pra trabalhar Pra muito tempo E se você for cuidadoso Ou tocar um operador Cuidadoso Porque o que cava com a máquina É forçar desnecessariamente Muitas vezes A gente força a máquina Sem necessidade Ou faz coisas com a máquina Sem necessidade Hoje a Reta Escavadeira Em termos assim Vamos dizer É uma máquina Muito versátil Mas elas pegam a serviço De praticamente Quase todas as máquinas Ela faz serviço De uma mecânica Ela faz serviço De uma escavadeira Em certos lugares Ela faz serviço De um trator de esteira Você vê quantas retas Abrem de estrada Por aí afora E primeiro Quem abriu a estrada Era o trator de esteira Certo? Enchi a caminhão Era para a mecânica Hoje não Hoje a escavadeira Enche a caminhão Não Já tem a Reta Que faz esse serviço Tudo também Então é isso aí galera Agora eu vou empurrar Estou devagar Vou mostrar para vocês O vídeo é longo Não tem problema não Então tá aí galera Veja que o corte Que eu vou seguir Vai ser esse daqui Vou cortar ele aqui Tá vendo? Tá menos inclinado Do que tava Vou pegar ele aqui E vou descer ele reto aqui Quer dizer Eu agora não posso cortar mais Porque já deu acúmulo de terra Baixinho de terra Para me empurrar lá Para a grota Entendeu? E aqui não tá má Eu falei pra você Vou rebaixar 2,5m Então é isso aí galera Vou chamar bom aqui Aí de acordo Vou fazendo os vídeos Vou abaixando Vou fazendo os vídeos Para mostrar para vocês aí Valeu galera Um abraço a vocês A todo mundo aí Fica com Deus aí Abraço a todo mundo A todos os inscritos aí Quem não é inscrito também Se inscreva lá no canal Rodrigo da Reto Se gostou Ative o sininho de notificação Para receber os vídeos De primeira mão E tamo junto aí Ajuda aí o canal aí galera A crescer aí Valeu galera Abraço a vocês aí Fica com Deus Valeu Obrigado 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 Obrigado